Antes agradeço a mim, por acreditar em mim, por avisar tudo, eu nunca desistir de mim, sempre soube cru. Prónico punta com o mais recente videoclipe. Já está disponível o mais recente do videoclipe do single, Thank Me, com a participação do lendário grupo norte-americano M.O.P. Ao contrário do que muitos pensam, a faixa faz parte do álbum Linha do Tempo do Mundo 1 do rapper moçambicano Cronin. Após decepções, vem a maturidade, eu não me sinto livre, mas escolho ser livre, boa aventurança, já nada meu primo. Álvaro este, que conta com mais de 100 mil streamings desde o seu lançamento. M.O.P. 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 Tchau, tchau.